Os meus pais são separados há uns 9, 10 anos, e com o tempo eu fui morar com o meu pai. E eu, já um adolescente, fiz várias amizades, né, conheci vários manos, e eu sempre curti jogar um fute, sabe, sempre gostei muito de futebol, sempre. E no meu colégio tinha como subir uma grade e pular a grade que tinha uma quadra, sabe, pra jogar bola, que era a quadra do colégio. Em frente à minha casa também tinha uma quadrinha com uma escola que também dava pra jogar bola. Mas enfim, tô falando isso porque várias vezes a gente ia por ali jogar bola, curtir com os amigos e tal depois da aula. Era bem no comecinho da tarde, eu tinha marcado com os caras da gente ir lá no colégio, jogar na porta do colégio ali, na quadra do nosso colégio. E os meus amigos, assim, tem vários que curtem usar várias paradas, droga, e eu não uso. Uns copão até que desce, sabe, tomar alguma coisa, beleza, mas droga eu não uso, e eu penso que eu nunca vou usar, sério mesmo. Sempre decidi isso e eu penso, sou muito firme nisso. E os meus amigos sabem também que eu não curto, então nem me oferecem, né? Aí teve um dia que a gente foi jogar bola lá na quadra do meu colégio. E aí a gente pulou o escadão, né, entrou na quadra e tal, jogamos bola, e um dos meus amigos, ele levou um verdinho pra fumar. Eu sabia que ele fumava, mas tava de boa, ele na dele, eu na minha, beleza. E ele começou a fumar, e como eu nunca curti, não queria estar perto, e o outro amigo meu também não queria estar perto, a gente saiu, e foi tipo bater umas fotos nossas ali no colégio, zoando e tal. Beleza. O tempo passou, voltamos pra casa, foi uma coisa assim, bem, foi uma hora, sabe, tipo uma hora e meia mais ou menos esse rolê. E eu voltei pra casa, tava bem no começo da tarde. Eu fiquei ali, deitado, um tempinho e tal, passou um pouco, meu pai me liga. E aí, filhão, tudo bem? E eu, pai, tô bem, tá fazendo o quê? Falei, eu tô aqui deitado, assistindo TV. E ele, é? Porque, ó, falaram que viram você lá no escadão do colégio, da quadra, você tava fumando, filho? Falei, não, pai, não, eu não tava lá, é porque falaram, você tem certeza? Se tiver, você pode me contar, meu filho. Eu falei, não, pai, eu não fiz isso, eu não fumei, eu não fumei. E eu e meu pai, a gente sempre teve um relacionamento muito bom, eu e ele, sabe? Ele falou, não, beleza, mais tarde quando eu chegar a gente conversa. E aí, eu fui, fiquei de boa, mais tarde a galera começou a reunir na quadrinha da... Em frente à minha casa, que eu falei, né? Que tem uma quadrinha de futebol, a gente ficou jogando bola e eu encontrei os meus amigos de mais cedo. E eu falei o que tinha rolado, o que meu pai tinha visto e que, cara, eu ia até o fim do mundo pra provar que eu não tinha usado, entendeu? Que eu não uso, que eu não experimentei, que eu não fumei. E que se fosse necessário, eles iam lá e falaram pro meu pai também que não tinha rolado nada. Enfim, chegou o começo da noite, meu pai me chamou pra conversar. Eu contei tudo pra ele, falei a verdade, falei o que tinha rolado, quem que tinha fumado, o que tinha acontecido. E o meu pai, muito preocupado comigo, com as amizades, vendo que talvez a gente não tava indo pra um caminho legal, ele disse pra eu voltar a morar na casa da minha mãe. Pra mim, não era uma boa escolha. Pra mim, bom era eu ficar lá com ele, mas ele não achou essa ideia legal e preferiu com que eu voltasse mesmo pra casa da minha mãe. E aí eu voltei. Bom, eu tenho um tempo que eu moro aqui na casa da minha mãe e o mais legal de tudo é que a minha mãe tá com o meu padrasto e o meu padrasto virou um segundo pai pra mim. Porque ele joga num time, então ele sempre me leva pra jogar com ele também, tá sempre me acompanhando por onde eu vou e eles acreditam também no que eu digo. E o que eu quero dizer é que muitas das vezes a gente carrega o fardo, o erro do outro por conta da gente estar junto. Às vezes a gente não tá fazendo nada, mas o outro tá fazendo, a gente leva a culpa também. Foi uma das coisas que eu aprendi. Então, se eu não quero ser comparada a uma pessoa que usa drogas, por que eu vou ficar andando com pessoas que fazem isso? Pras pessoas falarem isso de mim, pensarem isso de mim. E isso me ensinou a estar filtrando, sabe, situações. E também fico feliz do meu pai ter um bom relacionamento comigo, do minha mãe ter um bom relacionamento comigo. E a gente conseguir conversar isso com tranquilidade. Porque eu sei que tem muito pai, tem muita mãe que nenhuma dessas não ia nem querer ouvir o que o filho tem pra falar. Às vezes ia partir pra agressão, ia mandar pra fora de casa. E comigo foi diferente. E eu falo pros pais, sabe, conversarem com seus filhos. Pra se realmente eles estiverem usando droga ou acontecer alguma coisa, ter essa liberdade de contar pros pais. E ter a ajuda desses pais também, porque com certeza mandar pra fora de casa ou agredir não vai conseguir solucionar o problema de ninguém. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Essa história de um garoto eu achei muito legal pela cabeça que ele tem, sabe? Por ser um menino, mas com uma personalidade forte, com uma característica forte. E achei interessante ele conseguir fazer essa identificação, né? Não tem como, por exemplo, uma pessoa que gosta de sertanejo ficar o tempo inteiro indo pra baladas rock com pessoa roqueira. É mais ou menos isso que ele quer dizer no vídeo, né? Então se ele é um menino que ele quer ser esportivo, ser atleta, ser jogador, que pelo que eu vi aqui ele gosta muito de jogar bola, não é andando com a galera que fica usando droga, que fica o tempo inteiro na cachaça, que não pratica um esporte, que ele vai se encontrar. Ele tem que andar com pessoas que gostam do que ele gosta. Então fica de exemplo pra você, pra você fazer uma análise. Às vezes você não tá se encaixando na roda porque você não tem nada a ver com as pessoas que você tá andando. Às vezes você tá recebendo uma fama e uma culpa que você não tem porque você tá andando com pessoas que tão fazendo isso. Então toma muito cuidado e atenção. E se você também já carregou a culpa de algum amigo, de algum erro de algum amigo, me conta no direct do Instagram, no Messenger do Facebook, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.